Aí pessoal aí ó, a turma do Vladimir Garotinho aí, rapaz aí, que doideira hein, aí vereador, todo mundo ó, uma manifestação pacífica, uma manifestação pacífica dos comerciantes de campos e a galera aqui, vereador Juninho, Tiaguinha, a turma toda aqui ó, quebrando a manifestação dos comerciantes, como que pode isso? Esse é o governo do amor, esse é o governo do amor, essa é a galera 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 do Vladimir, a manifestação é contra quem? É dos comerciantes, mas contra quem? Não, não, começaram a voar, começaram a voar, vocês fizeram, vocês fizeram, não não, mas eu não tô querendo entrevistar ninguém não, tô querendo, tô querendo entrevistar não, tô querendo entrevistar não, o pessoal do Vladimir, o pessoal do Vladimir, o Vladimir é de boa, tá de boa, a turma de vereador de Vladimir, todo mundo, vereador quebraram a manifestação dos comerciantes, brincadeira, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, é brincadeira gente, eu vou te falar uma coisa, essa é a cidade de campos, essa é a cidade de campos, essa é a cidade de campos, você não pode falar, você não tem voz, você Aqui quebra tudo Tiaguinho, Juninho Turma toda Vieram aqui quebrar no manifestação Você tem direito de quebrar